Olá, queridos casais da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós estamos com muita saudade dos irmãos de estarmos juntos na nossa igreja, mas daqui a pouquinho isso tudo vai passar e nós estaremos juntos outra vez. Nesse momento, nós queremos compartilhar mais uma vez, mais um hábito do estudo Cultivando o Amor em Tempo de Isolamento Social. Tati, qual o hábito que compartilharemos nesse estudo? Hoje nós iremos falar sobre o hábito da generosidade. O que é ser uma pessoa generosa? Agora, Tati, quando nós falamos em generosidade, a nossa cabeça logo vai para a questão financeira. Mas nós sabemos que generosidade está muito além de uma doação em dinheiro para alguém. Generosidade é doar-se em favor do outro. Generosidade é algo que nasce no nosso coração, dado por Deus, para a minha vida e para a sua vida. É algo que faz com que nós pensemos, que nós venhamos a refletir. E eu quero aproveitar e perguntar para você que está assistindo esse vídeo. Que bem você fez hoje para alguém? Agora, se generosidade é doar-se doar para alguém, nós teremos que conhecer esse alguém para saber o que aquela pessoa precisa. Porque às vezes erramos um pouquinho a mão. Ou damos demais, ou não damos nada. Nós precisaremos estar atentos para perceber qual a necessidade do outro. E quando a gente fala de família, nós precisamos estar mais atentos ainda. O interessante é que alguns sentimentos são envolvidos nessa questão da generosidade. A generosidade envolve empatia. A generosidade envolve compaixão. A generosidade envolve a transparência e a necessidade de ouvir o outro. A capacidade de ouvir o outro. Tudo isso envolve a generosidade. Também envolve a questão de dar atenção. De dedicar o seu tempo para o outro. De dedicar as suas habilidades. E também fazer doações em dinheiro para uma outra pessoa. Lembrando. E quando a gente fala aqui de uma outra pessoa, a gente fala nesse tempo para os nossos familiares. Lembrando que generosidade não é sinônimo de ter pena. Perfeito. Eu não vou doar. Eu vou doar porque eu estou com pena daquela pessoa. Não é isso. Generosidade ela vai muito além. Essa questão do se doar. É você se conectar. Lá vai a palavra aí. Conexão novamente. Sintonizar. Com a pessoa que você convive. Com a pessoa que você gostaria ali de abençoar. E aí também vem a outra questão, amor. De que nós temos que ser generosos sem ter nada em troca. Sem desejar receber nada em troca. O maior exemplo é o de Jesus. De generosidade. Jesus ele olhava para as pessoas. Ele tinha compaixão daquelas pessoas. Do sofrimento daquelas pessoas. E ele resolvia o motivo daquele sofrimento. Ele resolvia aquele problema. E retirava as pessoas do sofrimento. Sem querer nada em troca. Muito pelo contrário. Quantas vezes Jesus curou. E falava assim para a pessoa que foi curada. Não diga nada a ninguém. Não precise falar nada para ninguém. Siga a sua vida. Vá adiante. Vá até o sacerdote. Siga para lá. Não precisa contar quem foi quem fez isso. E aí nós temos um maior ato de generosidade. E podemos dizer de amor. Na história do mundo. Que foi a entrega de Jesus na cruz. A salvação. Que amor. É um dom gratuito de Deus. O que é a palavra dom? A palavra dom. Ela significa justamente isso. É o ato de dar. Sem querer nada em troca. É um presente. Quando nós damos um presente para alguém. Nós não estamos querendo nada em troca com aquele presente. Nós estamos dando presente. Porque nós amamos a pessoa. E porque nós temos uma consideração muito grande. Nós queremos presenteá-la. É. E consequentemente. Quando nós nos tornamos pessoas generosas. Consequentemente. As janelas dos céus. Elas se abrem. Né. E Deus ele tem o prazer. Ele não é obrigado. Deus tem o prazer de abençoar um servo, né? Que é generoso. E aí, Tati. Eu me lembro do texto de Provérbios capítulo 11. Do verso 24 ao 25. Esse texto é específico com relação à questão da doação financeira. Mas eu acho que cabe dentro da sua fala aqui. Nessa disponibilidade de doar. De ser generoso. O texto diz assim. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deviam dar e caem na pobreza. E aí agora vem o restante do versículo que diz assim. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Essa questão de sermos generosos tem a ver com reconhecermos que o outro tem um valor. Nós já falamos isso aqui muitas vezes nos estudos. Essa questão da necessidade de reconhecer o valor do outro. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o valor do outro. Nós precisamos reconhecer que o nosso cônjuge, os nossos familiares, têm um valor imensurável nas nossas vidas. E agora, nesse tempo que nós estamos mais juntinhos, isso tem sido mais intensificado. Nós temos tido oportunidade de estar mais próximos um do outro. Nós estamos podendo nos conhecer mais. Não é verdade? Então nós precisamos valorizar enquanto está do nosso lado. Enquanto há a vida. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão perdendo pessoas queridas. Se você tem o seu familiar do seu lado, valorize essa pessoa. Valorize. Dê o valor devido. Seja generoso o tempo que for necessário. E o que eu acho interessante também com relação à generosidade, é que tem a ver muito com a dedicação do seu tempo. Se eu sou generoso para com a Tati, eu preciso dedicar o meu tempo para ela. Se eu sou generoso com o Gabriel, meu filho, eu preciso dedicar o meu tempo para ele. Por exemplo, meu filho gosta de jogar videogames. Gosta de jogar jogos de futebol no videogame. Para ele, é importante eu sentar com ele e jogar um pouco com ele. Isso é um tipo de doação. Doação do tempo, é uma ação generosa, se bem que eu gosto de jogar videogame. Mas nós precisamos dedicar tempo aos nossos familiares. Precisamos ouvir. E quando se trata de tempo, não significa que você deva estar um dia, um dia inteiro, 24 horas. Não. Faça daquele tempo, se for 30 minutos, se for uma hora apenas, faça daquele pouco tempo, ser o melhor tempo daquele dia. O tempo dedicado a alguém é uma poderosa expressão de amor. Quando nós dedicamos tempo, eu não sei como você lida. Quando você está precisando ser atendido por alguém, você é mal atendido. É muito ruim, não é verdade? Imagina dentro da sua casa, você não receber o atendimento devido. Vamos dizer assim. Não receber o tempo devido. Você está conversando com a pessoa e você está vendo que essa pessoa está distraída daquilo que você está falando. Você não está sendo generoso a ponto de ouvir, de inclinar os seus ouvidos, de dar toda a sua atenção para o seu familiar. Então é importante nós entendermos que o tempo é algo precioso para oferecer ao outro. É uma ação de generosidade, é uma demonstração de generosidade quando nós dedicamos tempo para alguém. Agora, nós temos que prestar atenção, ficar ligados para nós não gastarmos o nosso tempo com bobeiras, como diz o nosso pastor João. É verdade. Isso é bobeira. Não gaste seu tempo com bobeiras. Não gaste seu tempo querendo achar algo para lhe trazer um dano. Um dano para a sua vida emocional, um dano para a sua família, para o seu casamento. Invista o seu tempo em situações, em questões que vão lhe auxiliar, que vão lhe beneficiar, inclusive nesse momento. Que vai trazer um crescimento espiritual, um crescimento emocional e um crescimento relacional para a sua família. Invista tempo naquilo que é precioso. As urgências, nós estávamos muito focados nas questões urgenciais, nas emergências. Antes dessa parada que o mundo precisou dar, por conta dessa questão, dessa pandemia, nós estávamos muito acelerados, resolvendo muitas questões, apagando muitos incêndios. E agora que nós temos mais tempo, porque nós estamos na nossa casa, trabalhando sim, em home office, mas nós temos mais tempo porque nós não perdemos tempo no trânsito, nós não perdemos tempo até chegar ao trabalho. Nós temos mais tempo. Nós precisamos dedicar esse tempo de uma maneira generosa aos membros da nossa família, àqueles que moram conosco na nossa casa. Não podemos nos isolar no nosso mundo virtual, não podemos nos isolar no nosso cantinho e ficarmos dentro da nossa casa como se nada estivesse acontecendo. Então, nós precisamos realmente ser generosos. E a generosidade vai muito além, como nós já dizemos aqui, de questões financeiras. A generosidade está nas palavras de afirmação. A generosidade está nos atos de serviço. A generosidade está no presente. A generosidade está num tempo de qualidade. Nós precisamos investir na vida do outro. E para casamento, então, ser generoso é precioso demais. Aquele que recebe uma atitude de generosidade sente-se amado. É muito bom saber que alguém está sendo generoso com você. É maravilhoso. É maravilhoso ser generoso também. E aí, por fim, nós queremos tratar sobre a questão da generosidade versus o egocentrismo. Quando nós pensamos, Tati, só em nós mesmos, nós não temos dificuldade para ser generosos. Porque nós estamos pensando muito em nós. Tudo é meu. Tudo é meu. Tudo é meu. E dentro das famílias, infelizmente, existem pessoas que estão vivendo no seu mundo. Pessoas egocêntricas. Que só pensam no seu próprio prazer. Tem um ditado que diz que só olha para o seu umbigo. E aí os outros que estão ao redor ficam aí largados. Não. Nós não podemos ser egocêntricos. Nós precisamos ser generosos. A minha oração com esse estudo é que você se torne uma pessoa mais generosa. É que você seja mais generoso dentro da sua casa, na sua família. E não só nesse tempo de isolamento social, mas quando tudo isso passar. Que a generosidade seja um hábito cultivado em amor dentro da sua família. E o legal dos hábitos, nós temos percebido que todos eles são doação. É abrir mão. É sempre olhando para o próximo, olhando para o outro. Se eu abro mão, se eu olho para ele, e ele abrir mão e olhar para mim, seremos uma família completa, equilibrada, saudável. Aonde as brigas, as situações ruins, nós não daremos espaço. Por quê? Porque nós estaremos fortalecidos com essas atitudes e com esses hábitos. Crie bons hábitos no seu relacionamento. Crie bons hábitos na sua família. Para que a sua família saia deste isolamento social fortalecida para a honra e a glória do nome de Jesus. A Tati vai orar nessa hora, pedindo a Deus para abençoar a sua casa. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua generosidade para conosco. Mesmo, ó Pai, sendo imerecedores, ó Pai, de todas elas. Reconhecemos, ó Pai, que somos falhos. Senhor, glorificamos o Teu nome porque o Senhor nos ama. Amém. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor sempre está de braços abertos. Senhor, com as mãos estendidas para nos abençoar e direcionar. Senhor, nesse momento eu peço a Deus que o Senhor venha nos dar, ó Pai, a bênção da generosidade. Meu Deus, sim, Senhor. Nos ajude, Senhor, a criar, ó Pai, esse novo hábito. A ter, ó Pai, adquirir, ó Pai, essa nova disciplina, Senhor. Senhor, nos ajude, ó Pai. Senhor, nós não queremos, ó Pai, ter segundas, terceiras intenções, fazendo, ó Pai, a generosidade. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser pessoas generosas para abençoar o meu próximo. Amém. Para fazer o outro, ó Pai, bem, Senhor. Amém. Senhor, quando nós temos, ó Pai, isso em nossa mente, em vista, Senhor, nós percebemos, ó Pai, que tudo se torna mais leve. Amém. Mais tranquilo, mais equilibrado, Deus. Amém, Jesus. Senhor, nós repreendemos todo o mal-estar, Senhor, que estiver instalado nas famílias, nos casamentos, ó Pai, nas casas. Repreendemos agora em um nome de Jesus. Amém, sim, sim, Deus. Amém. Amém.